Olá, meus amigos, Juninho aqui de novo. Eu queria fazer um vídeo mais focado em tempos gráficos. Muita dúvida também fica aí em qual tempo gráfico eu devo operar, qual que é melhor, qual que dá mais gain... Então, enfim, resumidamente, quanto maior o tempo gráfico aqui, a sua taxa de acerto é melhor, né? O ídolo é menor, o gráfico é mais confiável, os movimentos são mais confiáveis, entendeu? Então, eu vou fazer aqui uma variação de tempo gráfico para vocês verem como que faz de um tempo gráfico maior para o menor e assim vai até a scalper, entendeu? Porque assim, não adianta você ficar batendo cabeça, vai lá, testa lá em H4, faz um pouco de operação e depois leva um stop, muda de novo e muda de novo para o outro. Fica pingando de galho em galho aqui, ó. Nunca você vai ter uma consistência, você nunca vai estar testando de fato, né, um tempo gráfico. Cada um se adapta de uma forma, entendeu? Um tem muito tempo, o outro não, o outro tem um determinado horário. Então, eu vou tentar simplificar isso de como eu enxergo isso para tentar ajudar aí, ó, quem está meio perdido nessa parte aí. Vou tirar a salinha. Então, vamos lá, primeiro, vamos partir do gráfico grande aqui, ó. Vamos partir do diário. Diário. Como você faria aqui no diário? Beleza. Enfim, vamos procurar aqui, vamos traçar aqui no diário. Hoje é sexta-feira, vamos fazer os estudos aqui para iniciar a semana no domingo, semana de operação. Bom, aqui para mim é um topo. Vou tentar ser rápido, ao invés de não ficar muito grande, ok? E aqui para mim é um fundo, ok? Vou colocar na pontinha essa sombra. Como eu disse, né, lembra no outro vídeo? Esses canais não é tão preciso, você traça aí um fundo, um topo bacana, que seja razoável, nem grande, nem muito pequeno, médio, né? E projeta. Projeta ele para baixo e para cima. Nós estamos no gráfico do diário. Vamos fazer mais um swing isso aqui, né? Então, você vai lá, você... Opa! O diário. Você traça as regiões, tá vendo? Com respeito, bacana. Aqui é meu alvo, né? Deixa eu tirar essa linha. Ela vai abaixar. Então, qual é que é aqui? Aqui, ele está vindo uma pernadinha de alta, né? Então, rompendo aqui é uma compra. Qual que é o meu... Meu... Alvo? Meu alvo é aqui nessa linha aqui. Então, rompendo esse nível aqui, dá uma compra aqui, com o alvo aqui. Beleza. Dependendo como vem aqui, você vai fazendo aquela jogada de subciclo, né? Subciclo eu vou ensinar aqui no gráfico menor. Para quem escolheu esse tempo gráfico, diário para H4. Você faz os traçados aqui em diário, que eu estou fazendo, né? Aqui seria um alvo para compra. E aqui seria um alvo para venda. Então, só para mostrar legal... Nesse caso aqui, a nossa zona neutra está aqui. Certo? Aqui está a nossa zona neutra. Aqui está em um atendente de alta. Só romper a zona neutra que daria uma venda aqui, né? Então, beleza. Está traçadinho, legalzinho, em diário. O que você faz agora? Você fez o estudo em diário? Show de bola. Agora, o que você faz? Você vai lá para H4. Em H4, você aguarda essas regiões aqui para você executar. Entendeu? Aí, quando romper aqui em H4, que você executa. O traçado está feio. Quando ela vem aqui nesse nível que rompeu esse nível, tasca compra, stop aqui embaixo. Stop técnico, abaixo da zona neutra aqui. E, beleza. Preço... Aí, aqui, o que você faz? Aqui que é o tal do subciclo. Para você que não entendeu muito bem o subciclo, é mais ou menos assim. Beleza. Você entrou em uma compra. Aqui. O preço rompeu aqui e você está comprado aqui. O que você pode fazer aqui? O subciclo. O subciclo, você pega uma consolidação aqui nessa tendência para trás. Por exemplo, aqui eu estou vendo uma consolidaçãozinha bacana, um tamanhozinho legalzinho. Está vendo? Aqui. É uma consolidação. Num tempo gráfico menor. Então, eu pego esse tamanho dessa consolidação e projeto a partir da minha ordem. Por exemplo, minha ordem está aqui. Entendeu? Deixa eu pegar esse aqui inteiro. Está mais... Opa. Está melhorzinho aqui. Cara. Essa setinha é foda. Beleza. Aí eu meço essa consolidaçãozinha aqui, está vendo? Para não ficar muito pequena, eu fiz ela um pouquinho maior aqui. Peguei certinho desse fundo. Então, vamos lá. Você pega ela e projeta a partir da sua entrada. Entendeu? Stop. Você deixa o stop lá embaixo. O stop vai estar lá embaixo. Stop tech. Aí o que acontece? A partir da sua entrada, você vai lá e você traça esse canal aqui. Essa regiãozinha aqui. Isso é o subciclo. Isso aqui é para te proteger dos stops aí. Entendeu? Por exemplo, deu o subciclo aqui. O preço está subindo, a seu favor. Tem dois tipos de comportamento. Você pode trazer o stop no zero a partir que o preço rompe esse 50% desse subciclo. O preço rompendo aqui, você já pode trazer no zero. É uma forma. Ou romper a cada 100%. Cada 100% você traz. Rompeu 100% o preço, aí você pega o stop e traz aqui no zero. Entendeu? Eu recomendo fazer a cada 100%. Dá mais espaço para o preço trabalhar, entendeu? Porque ele pode ser que ele venha corrigir aqui ainda e voltar. Se ele vem daqui, você já vai lá e traz ele aqui no zero ou traz ele até aqui. Se ele rompeu 50%, já traz ele no zero. Pode ser que ele volta a testar aqui de novo para subir. Então, a gente já traçou isso tudo. Se ele rompeu, ele vai um bom movimento para cima. Então, tente levar a cada 100% para você ficar o máximo de tempo no trade. Entendeu? Mais ou menos isso daí. A venda seria aqui embaixo e vice-versa. Entendeu? Rompendo aqui, daria a venda aqui e o stop técnico. Aí, com a mesma consolidação, você projeta para a venda. A partir da sua entrada. E vai indo. A cada 100%, rompeu 100%, traz o stop. Rompeu mais 100%, traz o stop abaixo desse nível de 100%. E por aí vai. Simples, né? Basicamente é isso. Mais aprofundado é para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, é isso daí. Tração em diário. Execute em H4. Show de bola? Esse é o mais swing, né? Agora, vamos tentar fazer aqui no outro. De H4. H4 para H1. Então, a gente vai traçar os estudos aqui em H4 para executar em H1. Vamos lá. Então, o que eu achei aqui? Eu achei um topo. Um topo aqui. Um fundo aqui. Um fundo mais ou menos aqui. Você vai lá. Projeta o canal. Aqui eu já sei onde são as regiões de compra e venda. Está vendo? Ele está vindo de uma tendência de alta. Rompendo aqui, ele lança uma outra compra. Vamos colorir aqui para ficar bem vizinho. Como ele está em uma tendência de alta, a nossa zona neutra está aqui, certo? Um nível abaixo aqui do nível do canal de referência, certo? Então, aqui, rompendo aqui dá uma compra. Rompendo aqui dá uma venda. Então, vamos projetar os alvos. Dois níveis, lembra? O alvo. Você faz todos esses estudos no tempo gráfico de estudo, nesse caso, né? Que está fazendo a variação de tempo gráfico que nós estamos fazendo aqui. Você sempre faz no gráfico maior. Traça os alvos. Alvo para venda. E alvo para compra. Mesmo esquema. Está traçado aqui, os canais e os alvos. Agora, o que fazer? Vai para o tempo gráfico menor. Fazer a variação. Vai para H1 e aguarda os rompimentos aqui em H1. Você entendeu? Então, aqui, a mesma coisa. Vamos fazer subciclo? Vamos. Pega aqui uma consolidação. Essa é a consolidação. Um passado próximo aqui. Mede ela. Aí, exemplo. Você fez a entrada. Rompeu aqui, Jimmy. Fiz a entrada aqui. A partir da sua entrada, você já vai lá e já faz o traçadinho. Tudo isso aqui em H1. O tempo gráfico menor, que é o tempo de execução. Ah, vai dar aqui. O par, 100% de um subciclo. Aqui mais um e por aí vai. Bom, está aqui a entrada. O stop. Stop técnico. Abaixo da zona neutra. Ah, o preço andou. O preço andou. Fechou aqui, ó. Uma vela. Beleza. 100% do canal de subciclo. Lembra que eu falei? Que é mais seguro. Que te segura mais tempo na operação. Você vai lá. Rompeu 100%. Vai lá. Traz o stop no zero a zero. Beleza. Essa operação já não tem mais risco. Entendeu? Aí, rompeu esse 100%. Rompeu o próximo 100% o preço. Aí, você traz abaixo aqui, ó. E você vai estar sempre acompanhando a zona neutra. A partir do momento que rompeu, esse aqui é o canal de referência e esse é a zona neutra. Então, você está respeitando a zona neutra. E assim vai seguindo a tendência. Simples assim, basicamente. Traça em H4. Variação gráfica em tempo 1. Vamos fazer a outra agora. Agora, a gente vai traçar em H1 e executar em M15, certo? Vamos lá em H1. Tá, vamos achar um fundo e um topo aqui. Fundo. Topo. Pronto. Aqui eu já tenho minhas regiões de compra e venda, certo? Como ele está vindo em uma tendência de baixa, rompendo aqui, ele já me dispara uma venda. Então, qual que é o meu alvo? Dois níveis abaixo. Nunca se esqueça. É regra do seu primeiro alvo. Aí, conforme ele for seguindo, você vai fazendo o gerenciamento. E vai seguindo a tendência, o máximo que você conseguir. Mas é só um primeiro alvo esse, né? O alvo para venda, alvo para compra. Certo. Show de bola. Aí, o que acontece? Vamos lá para M15. Vamos lá para M15. E aguarda os rompimentos aqui. Mesma coisa. Não muda nada. Mesma coisa aqui. Ah, rompeu aqui para baixo. Vai a favor da tendência. Pô, entrei em uma venda aqui. Está em M15. Aqui a gente executa. Como formou a vela em M15, a gente entra, nesse caso, na variação de H1 para M15. M30 eu não uso. É M15. Onde que está a nossa zona neutra aqui? A nossa zona neutra está aqui. Certo? É bom entraçando para você não ficar perdido, tá? Em luz fica bem legalzinha se você bater o olho e ver. Pelo menos no início que você está pegando o jeito. Entrei aqui. Meu stop vai estar aqui. Abaixo da zona neutra. Stop. Ah, pô, vamos fazer sub-ciclo aqui, cara. Vamos fazer sub-ciclo. Procura uma consolidaçãozinha aqui, ó. Está vendo? Como não é uma... Peguei... Oh, caramba. Eu peguei um nível... Eu peguei um nível de... De oscilação aqui, uma... De consolidação, né? Aí você projeta ele lá no seu sub-ciclo. Um pouco maiorzinho aqui, né? Vou esticar ele. Vai lá. A partir da sua entrada... Projeta... Seu sub-ciclo. Já deixa o estudo traçadinho aqui, bonitinho, ó. Depois que você executou a sua entrada... Mais um aqui. Ah, deu certinho na linha, está vendo? Beleza. O que acontece? Sua entrada está aqui. Ah, o preço veio, rompeu 100%. Rompeu aqui. Ele fechou abaixo dessa linha aqui. Aí você vai lá, tira a operação de risco. Tira o risco da operação. Traz o seu stop no zero a zero. Rompeu aqui mais 100% o preço. Mais 100%. Você pega o seu stop. Avança mais 100%. Avança mais 100%. Sempre um pouco abaixo da linha. Porque ele tende... Pode ser que ele venha uma correção. É provável. E por aí vai. É assim que você... E vice-versa, né? Aqui na compra faria a mesma coisa. O mesmo sub-ciclo. Da mesma forma. Tentando surfar o máximo do movimento. Agora. Você vê como que diminui o tempo gráfico? Então. Para pessoas que não tem muito tempo de ficar operando na frente do gráfico. E tem pouco tempo do seu dia na frente do gráfico. Compensa fazer essas variações maiores, né? Diário para H4. H4 para H1. Esse H1 para M15 seria mais um intraday. Mas não necessariamente você vai fechar a ordem do mesmo dia. Pode ser que leve um, dois, três dias. Às vezes não. Às vezes sim. Não é uma regra. Mas enfim. Você já teria... Cada velhinha seria 15 minutos. Você já teria que ficar aqui acompanhando, né? Cada 15 minutos de fechamento. Para você ir subindo seus stops. E ir fazendo pós-trade, né? Então o que acontece? Você já começa a dar isso. Escolha. Ah, quanto tempo eu tenho para operar? Eu trabalho ou não trabalho? Ah, eu tenho o dia inteiro. Então você entendeu? Se você tem o dia inteiro, faça um teste, cara. Faça um teste nos tempos gráficos menores. Vê como é que você sai. Ah, não gostei. É muita ansiedade, não sei o que. Eu quero um tempo gráfico maior. Eu não preciso ficar olhando. Então você tem que se encontrar. Vai testando. Estou passando aqui as regras das variações de tempo gráfico. Entendeu? Aqui nesse caso nós faremos... Vamos ver aqui. M15 para M1. Nesse caso aqui seria Scalper. Entendeu? Scalper. Então, esses estudos que eu vi falando até agora, você pode fazer no domingo. No domingo para levar a semana inteira. Agora a partir daqui, do M15 para M1, aí você não faz. Você tem que fazer sempre no início da sessão que você for operar. Por exemplo, eu gosto bastante do JPY. Então, eu sei que o horário de pico dela é das oito e meia da noite até cinco horas da manhã. Porque a bolsa lá de Japão, entendeu? Então, o que eu faço quando eu quero operar Scalper? Você vai ter que chegar umas oito horas da noite. Abre o gráfico lá. Ele vai estar... Tum! Pum! Vai estar aqui. Aí o que você faz? Você pega o top, fundo, mesma coisa. Isso naquela sessão. Todo início de sessão você vai ter que fazer um estudo novo. Entendeu? Para fazer Scalper. Para as outras modalidades, não. Você faz uma por semana e já tá bom. Opa! Aí! Beleza! Pronto! Traços canais. Tomado, aqui tá agregando. Aqui é meu alvo. Para compra. E aqui é meu alvo para venda. Paulo! Beleza! O que você faz agora? Traçamos aqui, ó... As regiões de compra e venda. Vamos traçar aqui, ó. Como ele tá numa baixa aqui, é bom fazer um traço... Uma linha aqui. Porque... Concorda, ó. Como o preço tá caindo, a nossa zona neutra vai estar aqui. Aqui é a nossa zona neutra, certo? Porque o preço tá caindo. Então, é um nível acima. Se ele cair aqui, aqui dá venda. Dá uma venda, buscando dois níveis. Buscando aqui, ó. Tem traçado o outro. Alô! Aqui é o meu alvo para venda, certo? Ah, ele desceu, cara. Ele rompeu essa consolidação. Seguindo a tendência aqui de baixo, essa pernada, venda. Entrou numa venda aqui, stop técnico. Baixo da zona neutra. Beleza! Aí, tá? Já fizemos os estudos. Aqui seria meu alvo para a compra, certo? Fizemos o estudo em M15. Isso, oito e meia da noite, nós vamos operar a UJPY. Beleza! Oito e meia, oito horas, a gente já fez os estudos. Estamos prontos para começar a operar a sessão. Estão posicionado. Vai para M1. E aguarda lá. Entendeu? Aqui que vai dar a sua confirmação. Agora você só aguarda aqui, a sessão inteira. Com esses mesmos estudos. Não fica mudando. Não vai na sessão. Você só muda amanhã. Amanhã eu vou operar de novo. Então você faz de novo. Você ajusta. Ah, deu venda aqui, ó. Rompeu aqui. Deu venda. Seguindo a tendência, lembra? Stop. Tem uma coisa. Stop técnico. Ah, eu quero fazer subciclo aqui no M1. Certo. Mede uma consolidação aqui no M1. Está vendo? Uma consolidação. Seria o seu subciclo. Aí você projeta a partir da sua ordem. A partir da sua ordem. Preço vem a favor. Rompeu esse 100%. Está aqui o preço. Vai lá. Tira o risco da operação. Traz no 0 a 0. Rompeu mais 100%. Vai mordendo. Canal por canal. Seguindo a tendência. Lembre-se. O objetivo aqui é sempre pagar para ver o preço ir além. Porque é uma estratégia buscadora de tendência. Então o que eu queria dizer sobre os tempos gráficos é assim. É basicamente essa mecânica da coisa que você vai fazer. Entendeu? Diário para H4. Ou H4 para H1. Ou de H1 para M15. Ou de M15 para M1. Só de M15 para M1 que você vai ter que fazer todos os dias. O estudo. Na hora que você sentar no computador para operar. Na sessão. Ah, agora é a sessão americana. De manhã. Começa às 5 horas. Vai até uma meia-dia. Podendo estender até às 5 horas da tarde. Então. Você vê que hora que você tem livre. À noite. De manhã. Vê. A pareda. Porque. Para ter a movimentação. Para você fazer esse cálculo. Se você pegar um dia lateralizado assim. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. É difícil você operar assim. Você riscaça o dinheiro suado aí. Em qualquer operação. Vira jogatina. A gente não pode operar dessa forma. Temos que ver os padrões. As confirmações. Para colocar o risco em cima da estratégia. Não em cima da nossa percepção. Eu acho que vai subir. Isso não existe aqui. O profissional não opera dessa forma. Entendeu? Opera em cima de padrões e confirmações de regiões. Rompe menos. Entendeu? Rompeu. A gente já está posicionado aqui. É só aguardar que nem um sniper. Bom galera. Não quero me estender muito no vídeo. É basicamente isso aí. Para dar um norte aí. Para a galera que está meio perdida. Nessas variações de tempo gráfico. Como fazer. Então eu dei uma pincelada aí. Caso eu não falei. Se tem alguma coisa. Que tem alguma dúvida. Deixa um comentário aí. Que eu vou tentar responder. Vou tentar ajudar todo mundo. Que puder. Se você gostou do conteúdo. E do vídeo. Dá um likezinho aí. Para me saber. Que linha que eu sigo aí nos vídeos. Para ajudar a galera. Porque como eu gosto bastante desse assunto. Eu até curto falar sobre. Eu até mesmo aprendo a falar. Eu não sei muito. Não sou nenhum expert. Mas um pouco que eu já sei. Que está dando certo aqui para mim. Eu posso passar. Para a galera que ainda vai percorrer esse caminho. Entendeu? Então o foco é simplesmente ajudar. Simples assim. Então eu vou deixar um link aí também abaixo. Se você não tem a sua conta ainda criada. Corretora muito boa. Que eu quero. Tá. Xprimos. Em breve ela vai ter um cartãozinho aí também. Para sacar dinheiro direto da corretora. E é isso aí galera. Se inscreve no canal aí. Dá um like. Que em breve vai vir mais vídeos aí. Com outros temas. Quando eu estiver com operação. Vou tentar trazer aqui o porquê que eu entrei. Vou tentar explicar o máximo que eu puder. Para tentar ajudar a galera aí. Compartilha esse vídeo com algum amigo. Que está começando também no Forex. Para ajudar a disciplina. Porque isso aqui cara. Não adianta vir com apavoramento. Tem que ter disciplina. E repetição. Tem que fazer a mesma coisa todo dia. Levou o stop cara. Você fez certinho aqui. O que eu citei. Zona neutra. Entrou no rompimento. Não quis antecipar a entrada. Tal. Aguardou os níveis. Fez certinho. Cara. Levou o stop. Parte para a próxima cara. É normal. Sempre respeitando de 1 a 3% da conta. O risco que você põe no stop. Antes de você entrar na ordem. Você já vai lá. Calcula seu stop. Entendeu? Que é a entrada de venda. Ah. Quanto vai ser stop? Puta. Vai ser tanto. Nossa. Não dá para mim. Ah. Então não entra. Essa ordem não é para você cara. Então. Você entendeu? Vamos operar com prudência. Isso aqui é dinheiro real. A gente não achou dinheiro na latrina. Que nem fala. Para a gente sair jogando aí. Que nem cassino. Vamos. Porque assim você não vai conseguir. Consistência nunca. É. Seguindo um plano. A risca. Com repetição diária. A consistência vem com tempo e paciência. É isso aí. O que eu posso passar. E se inscreve aí. Em breve verá mais vídeos. Eu desejo bons investimentos a todos aí. Bons estudos. Abraço galera. É um movimento. E aí